Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí, crochetando bastante, tá bom? Então, sejam bem-vindos aqui no canal, sou Ida Crochê, e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal. Pessoal, convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, tá bom? Deixar o joinha da gratidão, ativa o sino de notificação também, tá? No modo todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu venho trazer o passo a passo desse suplá, que eu acabei de confeccionar, eu sei que vai dar certo, viu gente? Eu recebi uma encomenda de 6 suplá, tá bom? Então, eu venho trazer para vocês aqui, ó, esse aqui está pronto, eu vou estar usando o fio Eco Brasil na cor areia, gente, eu perdi o rótulo, meu pai de céu, tá bom, pessoal? E vou estar usando, né, aqui para brilhar, ó, é fio Prolipopileno, tá bom? Não é aquela linha de Rico, a Encanto, tá? Eu não encontrei também, não pude comprar agora. Tá muito caro, gente, né? Mas dá para ficar bem lindo, tá vendo? Então, pega a sua agulha aí, pega o seu fio que você tiver aí, você pode estar confeccionando ele no fio 4, no fio 8, no fio 6, no fio Charme, no fio Amigurumi, é Anne, só que você sabe, né, a diferença de tamanho. Ele ficou medindo, eu já medi, ó, tô com a fita métrica aqui, pessoal, ó, eu já medi, deixa eu medir aqui com vocês, para vocês verem, ele ficou com 35 centímetros, ó, tá vendo, ó, bem aqui, ó, deixa eu ver se eu abro com a mão só, né, gente? Vou ver se eu consigo com vocês aqui, tá bom? Vai dar certo. Ó, 35, tá vendo? De diâmetro. Pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu meço com vocês, tá? Ah, deu mais 35, tá vendo? Vai ser 37 centímetros de diâmetro, ó. Então, vamos lá? Pega o seu fio aí, né, pega os... As ferramentas aí de artesã, de crocheteiro e vamos lá. Pessoal, a inspiração, né, desse... Desse... Suplá. Veio de um suplazinho bem antigo que eu tenho aqui. Ó, deixa eu afastar ele para aqui. Para esse lado aqui. Ó, aqui, gente, olha só. Ó, a minha inspiração. Esse suplazinho é tão velhinho. Ó, chega a estar manchado aqui, gente, ó. Esse suplá, eu confeccionei ele. Foi o meu primeiro suplá, né? O povo chama também jogo americano. Meu primeiro suplá que eu fiz, eu fiz em 2019. Quando eu estava em Porto Seguro, tá bom? E aí, eu fiz, né? E hoje, eu resolvi estar confeccionando da encomenda com a minha cliente encomendor. Vou estar me inspirando, né? Por ele. Aliás, já me inspirei. Porque, ó, para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aí, ó? A única mudança que teve aqui foi só no final que eu subi esse ponto aqui que eu esqueci. Abacaxi. Né? Criei esse bico aqui. Porque, ó, o final dele. Eu finalizei, né? Coloquei essa parte aqui, né? Fio essa carreira de ponto, sobre ponto. Ó. E aí, eu fiz o ponto. Eu acho que é caranguejo, viu, gente? Eu nem sei se eu sei fazer mais. Confesso para vocês. Ele não é muito grande. Ele é pequeno. Tá? Medi aqui com vocês. 26, tá vendo? 25. Tá vendo como ele é pequenininho, gente? 25 de diâmetro. Enquanto essa aqui, vocês viram. Ele ficou 37, né? Centímetro de diâmetro. Então, vamos lá, pessoal. Pega o seu fio aí. E vamos que vamos. Estou com o meu aqui. Tá? Nessa cozinha areia. É bom, pessoal. Que essa cor, né? Combina com qualquer cor de prato, né? E tamanho também. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, ó. Pode ver que aqui, tá vendo? Aqui eu fiz um círculo. É, acho que com... Não sei se foi cinco, foi seis. Correntinha. Mas já aqui, eu já usei o Ezinho, como eu sempre uso. Tá vendo? Ó. E já fiz assim. Então, nós vamos, né? Estar fazendo nesse modelo aqui. Vamos lá? Você vai estar fazendo, ó. O Ezinho. O E, ó. Né? Que se torna um círculozinho. Colocar mais fio. Deixa um tamanhozinho, né? Pra você poder estar puxando. E nós vamos colocar aqui dentro desse Ezinho. Ó. Eu faço assim, gente. Ó. Aí, sobe. Uma. Duas. Três. Correntinha. Quatro. Porque como meu ponto é pequeno, eu tô usando agulha. Três, tá? Ó. Eu peguei até essa aqui, ó. Peguei essa aqui. É três e meio. Ela não foca, mas é três e meio, gente. Dá círculo. Tá? Mas eu fico com medo dela quebrar. Que eu já quebrei uma número três. E aí, até que desse fio aqui é seis. Mas é tão, sabe? Tão fino, eu acho. Aí, eu tô fazendo com a agulha. Agulha três. Não peguei a três e meio, não. Então, vamos lá. Nós vamos estar colocando aqui, ó. Dezesseis pontos, contando com a nossa correntinha, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar dezesseis pontinhos. Já tenho quatro pontinhos. Cinco. Seis, né? Então, faço de vocês aí. Eu vou encher o meu aqui. Pra não ficar um vídeo longo, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês entendam aí. E confeccionam de vocês aí. Tá bom? Então, vamos lá. Faço de vocês aí, que eu vou fazer os meus aqui. E volto agora com vocês. Voltei aqui, pessoal, ó. Estou com meus dezesseis pontinhos, tá bom? Ó. Agora, vamos fechar aqui o nosso círculo. Puxa seu fio aí. Né? E vamos estar fazendo, ó. Não precisa correntinha, tá? Vamos estar fechando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fechei. Fechado. Agora, nós vamos subir com os dezesseis pontos, usando, né? Uma correntinha. Ó. Vendo? Nessa parte aqui, ó. Você vai usar os dezesseis pontos, mais um ponto, né? De separação. Tá bom? Na correntinha. Não precisa pular ponto nenhum. Vamos lá? Vamos lá. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, vocês não... Desconsidera aí, viu? Porque aqui passa gente demais, vixi. Então, vamos lá. Agora, nós vamos estar fazendo, ó. Vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Porque, né? Tem um ponto. Aí, vai dar a sua... A volta, né? Na agulha. E você vem pra esse, ó. 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 Você vai fazer. Está fazendo. Contando com as três correntinhas. Dezesseis pontos. Uma correntinha. Vem no ponto, né? A seguir. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ó. Tá vendo? Eu tenho quatro pontos aqui, ó. Né? Tenho uma correntinha de separação. Então, faço de vocês aí que eu vou estar fazendo os meus aqui. E já eu volto com vocês, tá bom? Vamos lá. Prontinho, pessoal. Voltei com meus dezesseis pontos, né? É... Com uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer, né? Uma correntinha. E nós vamos fechar aqui, né? Quando conta, ó. Um, dois, três. Você vem aqui, ó. É fácil de fazer, gente. É rápido. Agora, deixa eu falar pra vocês. Eu vou ficar devendo pra vocês. Mas eu acho que não vai ter dúvida, não. Não tem como eu pesar pra mim saber a quantidade de linha, de fio que eu vou gastar nesse cesso lá. Por conta do... É... A balança, gente. Eu tô com a balança, mas a minha netinha pegou as pilhas, colocou no brinquedo dela e levou pra cidade. Aí tá aqui a jumenta réa. Sem pilha na balança. Aí não vi. E aí, pra mim comprar, né? E até que eu fui no povoado até ontem, dava pra ter comprado, mas não lembrei. Então, eu não vou garantir o peso quanto eu gastei de fio. Eu sei que era um cone de dois quilos, esse areia. Eu fiz oito suplá. Não gravei o vídeo pra vocês. Não mostrei porque não deu tempo. Foi uma encomenda que a moça me encomendou. Rapidinho eu fiz. No dia de entregar pra ela, tava chovendo. Aqui é difícil pra gravar. Acabei não gravando. Aí, eu fiz os oito suplá e agora eu creio que o resto que tem, a sobra que tem, vai dar pra fazer seis suplá. Tá bom? Tomara, né, gente? Então, gente, vocês tão vendo como é fácil? Agora nós vamos colocar três pontos em cada espacinho aqui, ó. Sem pular, tá? Vem pra aqui, ó. Ó, vem pra aqui. Pode fazer um ponto baixo. Aí você vai subir. Um, dois. Três. Ó. Aí nós vamos fazer aqui mais dois pra ficar três pontos. Tá bom, pessoal? Ó. Ó. Três. Não precisa correntinha, ó. Você vem, ó, dá a volta. E você vem e coloca aqui, ó. Não precisa fazer correntinha, tá? Pra separar. Você vai colocar mais três pontos nesse espacinho. Nos intervalozinho, tá? Nesse intervalozinho, eu vou colocar mais três pontos. Não precisa correntinha pra separar, tá, pessoal? Ó. Ó. Aí você vem de novo. Ó. Olha só, gente. É fácil demais de fazer esse suplar, tá bom? Aqui, ó. O final você pode estar fazendo. Aprendi com o professor Samuel, viu? Ó. Blog do crochê, ó. Você vem aqui, ó. Ó. Olha só, gente. Fica tudo igual, tá vendo? Então... Vocês entenderam? Em cada intervalozinho, nós vamos estar colocando... Ih! Focou. Nós vamos estar colocando três pontos, né? Ó. A seguir, até chegar aqui, sem ponto de separação, tá bom? Ó aí, ó. Olha só. O bichinho aí. Meu pai, eu fiz com a Euro Roma, gente. Aqui é fio quatro, viu? Euro Roma. Primeiro Euro Roma que eu trabalhei. Cheguei lá em Posto Seguro. Quando eu digo... Via só na... Na plataforma aqui do YouTube. Chegou lá que eu via. Eu digo... Ô, meu pai. Vou comprar e vou tecer. Aí fiz, ó. Né? Aí tá bem velhinho, gente. Eu fui em 2019. E ele... Todo dia eu coloco panela em cima. Olha só. Tá vendo? Vamos lá. Nós vamos estar fazendo três carreiras de ponto, né? Com três pontos, tá bom? Três motivozinhos. Só que... Aqui, esse primeiro aqui, não tem. Ponto de separação, mas os outros tem, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Faço de vocês aí que eu vou... Estar fazendo os meus aqui. E já eu volto com vocês. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. A gente vai fazer... Sem ponto. Sem nenhum ponto. Né? De separação. Falar pra vocês lá. O convite não fica muito comprido. Muito longo. Ó. Vocês vão estar, né? Colocando nos intervalozinhos. Né? Três pontos. Três pontos, né? Sem espaço de correntinha. Ó. Não esquece, né? De fazer esse truquezinho aqui, ó. Pra ficar um pontinho bem ajustado. Então, vocês vão estar colocando em cada espacinho. Três pontos. Sem nada de separação. Na próxima carreira, vocês vão estar colocando aqui dentro, ó. Já com ponto de separação. Na outra carreira, vocês colocam com dois pontinhos de separação. Que é igual tá aqui, ó. Pra gente chegar aqui nessa parte aqui, ó. Tá bom? Faço de vocês aí que eu vou estar fazendo os meus aqui, ó. Nós vamos estar fazendo, ó. Uma. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá bom? Aí nós vamos estar vindo pra essa parte aqui. Então, não tem ponto de separação. A segunda, um ponto de separação. A terceira, dois pontos. A. A quarta. Vai depender do seu ponto. Você colocou três pontos ou dois, tá bom? Então, vamos lá. Faço de vocês aí que eu vou estar fazendo os meus aqui. E já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Olha só. Trouxe aqui, ó. Como eu expliquei pra vocês, né? É. A terceira carreira, três pontos. Né? Sem alteração de correntinha. A quarta carreira, né? Ó. Uma, duas, três. A quarta carreira, dois pontos. A quinta. Não. Um ponto. A quinta, dois pontos. A sexta, três pontinhos. Tá bom? Vamos conferir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Agora, nós vamos pra essa parte aqui, pessoal. Ó. A nossa basezinha tá pronta. Essa parte aqui. Ó. Nós vamos agora pra esses... Nessa carreira de ponto. É... Sobre ponto. Tá bom? De ponto fechado. Aí, depois, eu vou explicar vocês aqui, né? Essa parte aqui. Né? Do acabamento. A parte final é fácil, gente. Olha só. Ó. Então, vamos lá. Vamos estar fazendo essa parte aqui. Que é como esse aqui. Ó. Acrescentei. Tá vendo? Ó. Aqui só tem uma, duas, três. Eu fiz quatro. Tem três pra poder fazer essa parte aqui de ponto fechado. Aí, vem, ó. Essa parte aqui que eu nem sei como foi que eu fiz. Ai, gente. E agora, né? Eu não sei. Eu sei que eu tô refazendo e tá ficando, gente. Muito lindo. Muito chicozinho. Então, vamos lá. Vamos pra parte, né? De ponto sobre ponto. Então, aqui, pessoal. Ó. Nós vamos estar colocando... Vai ser assim, viu? Cada espaço tem três pontos, né? Três correntinhas. Eu não sei se vocês fizeram assim. Porque depende do ponto, depende do fio que você tá usando, né? E aí, aqui, nós vamos estar colocando... Quatro pontos, né? Ó. Nesse espaço aqui, ó. Contando com as três correntinhas, tá? Então, temos três. Quatro. Aí, vem, ó. Né? Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Aí, vem pra esse espaço aqui. Você vai estar fazendo três agora, tá? Três pontos. Né? Nesse espaçozinho. Aí, ponto. Ponto sobre ponto. Olha só. É fácil, gente. Aqui já vai ser quatro pontos. Né? Nesse espaço aqui, ó. Quatro pontos na base. Aí, você vai fazer, ó. Ó. Quatro pontos. Aí, ponto sobre ponto. Três pontos. Quatro pontos. Ponto sobre ponto. Três pontos. Até chegar aqui, tá bom? Faço de vocês aí, que eu vou estar fazendo os meus aqui. E já eu volto, ó. Nossa basinha, gente, ó. Fica chique demais. E pior que a cor areia, tá parecendo cru, né? Mas é areia, gente. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Tá aqui nessa basezinha. Pronto. Olha só, gente. Olha que elegância, gente. Olha só. Agora, nós vamos estar fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Nós vamos colocar três pontos. Vamos pular só um ponto. Duas correntinhas de separação. Pula um ponto. Faz três pontos. Vamos lá. Vamos fazer junto? Vamos fazer juntas aqui, né? Então, vamos lá. Sobe a sua correntinha aí. Um, dois, três. Aí, vem aqui, ó. No ponto seguinte, você vai fazer um ponto. Opa. Ó, você vai fazer, ó. Então. Três pontos. Aí, eu vou fazer uma, duas. Aí, vem pra aqui, ó. Pula um ponto da base. Vem pra aqui, ó. E continua fazendo três pontos. Ó. Ó. Uma, duas. Pula um pontinho da base, tá vendo? Ó. Pula esse, vem pra esse. Faz. Três pontos, novamente. Olha só. Aí, duas correntinhas, né? De separação. Pula um ponto, vem pra cá. Pessoal, a base toda nós vamos estar completando. É... Até chegar... É... Ó. Sempre três pontos e pula um ponto de base. Nós temos que ficar nessa basezinha aqui, ó. Com... Vinte e seis motivozinho desse aqui, tá bom? Vamos estar ficando com vinte e seis motivos. Pra dar certinho, no tamanho certinho. Aqui, ok? Então, vamos lá. Ó. Façam de vocês aí, que eu vou estar fazendo os meus aqui. E já eu volto com vocês. Pra me explicar pra vocês que agora vai ser quatro pontos, tá? Ó. Os motivinhos vão ser quatro pontos. Quatro, quatro. Até chegar, né? Nessa parte final. Vamos lá? Façam de vocês aí, que eu vou estar fazendo os meus aqui. Não esqueça, tá? Vinte e seis motivozinho. Vamos lá. Façam de vocês aí, que eu vou estar fazendo os meus aqui, ó. Prontinho, pessoal. Fiz os meus vinte e seis motivozinho aqui, né? Que é pra dar certo. Agora, vamos fechar junto. Né? Vamos estar fechando aqui. Então, nós vamos estar fazendo, né? É... Se você quiser fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Que aqui agora vai ser dois pontos, né? De cada espaço. Né? Você pode estar fazendo assim. Ou então, você vem caminhando com ponto baixíssimo. Chega aqui, você sobe. Né? Então, vamos lá. Aqui nós vamos estar colocando agora quatro pontos em cada espaço. Eita! Gente, desculpa aí, viu? Sai algum erro aí, porque, gente... É, mas eu dou risada dos meus vídeos depois. Meu, pareceu. Mas a gente vai aprendendo, né, gente? Então, vamos lá. Começou a ventar aqui, não gostei, não. Porque é mesmo na janela onde eu estou gravando. Mas vai dar certo. Então, vamos lá. Quatro. Dois pontinhos. Um, dois, quatro. Ó, vai depender do seu ponto, viu, gente? Do seu... Da sua agulha. É, dois pontos, né? De separação pra cada motivozinho, viu? Aí... Ó, esse aqui, o último, é que nós vamos estar fazendo três pontinhos. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Três pontos, né? E quatro pontos. Vai ser duas correntinhas. Três pontos. Vai ser duas correntinhas. Agora, aqui na última, né? Nos últimos motivos, aí você vai colocar três correntinhas. Dependendo do seu ponto. Pra gente vir pra esse fechamento aqui, ó. Pra vir pro acabamento, ok? O acabamento, ó. A diferença aí, ó. Já pula três pontos. Aí, é três correntinhas, tá? Três correntinhas, pula três pontos. Três correntinhas, pula três pontos. E faz quatro pontos, pula três. Entendeu? Aí, a gente vem, né? Com essa parte aqui. Que são sete pontos. Então, vamos lá. Faço de vocês aí, que eu vou estar fazendo os meus aqui. Vamos lá. Vamos completar a base com quatro. Quando chegar aqui, ó. Nós vamos estar colocando de novo quatro pontos em cada espaçozinho, tá? Até completarmos... Uma, duas, três carreiras de quatro pontos. Na base, tá bom? A basezinha. Aqui, ó. Tá mais perto aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Uma, duas, três. De quatro pontos. Essa aqui é três pontos. Aí, quando a gente chegar aqui, ó. Uma, duas, três. De quatro pontos. A gente vai... Está fazendo a base. A basezinha não precisa... É... Fazer igual essa aqui, não. Porque pra dar... Os índices e motivos tem que ser três, quatro. Três, quatro. Entendeu? Eu creio que vocês fizeram assim, pra dar certo. Então, vamos lá? Fazer os meus aqui. Faço de vocês aí. Já eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Seguimos a nossa jornada, ó. Quatro pontos aqui, ó. Tá vendo? Aí, nós vamos estar fazendo mais... Né? Mais duas carreiras de ponto. Né? Quatro pontos. Já fizemos essa, né? Agora, nós vamos fazer essa. E essa. Pra vir pra essa parte da base. Depois, nós vim pro acabamento. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos que vamos. Prontinho, pessoal. Voltando aqui pra fechar com vocês, né? Ó. Tá vendo? Então... Fizemos, ó. Três pontos aqui. Aí, quatro. 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 Que dá quantas carreiras? Uma, duas, três, quatro, né? Aí, agora, essa partezinha aqui. Agora, nós vamos pra essa parte, ó. Vamos estar fazendo esses... Esses motivozinhos. Depois, isso aqui. E o acabamento com fio de prolipopileno. Então, vamos lá. Ó. Você vai fazer seu pontinho baixo aí. Baixíssimo. Né? Pra gente fechar aqui. Opa, 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 opa. Vamos lá. Aqui, ó. Bem aqui na... No terceiro pontinho que nós fizemos. Vamos lá. Vamos fechar. Fechamos, né? Agora, vamos subir. Nós vamos estar fazendo quatro pontos, tá? O espaço vai ser de três pontos. Um, dois, três. E a correntinha também vai ser três correntinhas. Então, vamos lá. Vamos subir nossa correntinha. Uma, duas, três. E aqui nós vamos vir, ó, pro próximo ponto. Ó. Vamos fazer um ponto. No próximo... Outro ponto. No próximo, mais um ponto. Né? E aí, ficamos com quatro pontos. Agora, nós vamos estar fazendo uma, duas, três. Vamos estar pulando um, dois, três. Aqui no quarto. Dê a volta na sua agulha e venha pra cá, ó. Ó. Vamos subir. Vamos estar fazendo, né? Agora, mais ponto sobre ponto, até completar quatro pontos. Vamos lá. Ó. Olha só. Então. Mais quatro pontos, né? Que é essa parte aqui. Tá vendo? Então, você vai dar sequência aí o seu, tá bom? Vamos estar fazendo até chegar aqui pra fecharmos juntos. Tá bom? Então, três correntinhas, três pontos, tá? Três correntinhas, três pontos. Três, não. Três correntinhas, pula três pontos e faz quatro pontos, né? O motivinho é de quatro pontos altos. Vamos lá. Faço de vocês aí, que eu vou estar fazendo os meus aqui. Já eu volto com vocês. Vamos fechar aqui. Meninas, é vinte e seis motivinho de novo, viu? Pra chegar aqui, ó. Cheguei aqui no meu, ó. Deu três pontos também. Já fiz as minhas três correntinhas. Agora, vamos fechar. Né? Vem aqui, né? Pra terceira... Terceira ponto da... As três correntinhas lá que a gente fez, lembra? Ô, minha filha, o que é que você tem que dar? Oxi. Dá certo. Vai dar certo. Pronto, né? Vixe. Saiu de foco, gente. Vamos desculpando aí, viu? Então, ó. Fechamos. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Entendeu? Vamos caminhar aqui com... Né? Um ponto baixíssimo. Lá. Você vem pra cá, ó. Aí. Um ponto baixo. Gente, tá chegando pro final do... Do rolo, né? E tá... Essa coisa... Sei lá. Ô, gente. Eu não apresentei a vocês, ó. É como eu disse a vocês. É assim. Essa... Essa linha aqui, eu já fiz oito suplá. Tá bom? Com ele. Com um cone de dois quilos. Aí, eu fiz oito suplá. Que foi de comendo suplá com trinta e sete de diâmetro. Tá bom? É, acho que é isso. Eu notei ali. E agora, eu tô terminando esse seis, tá bom? Vai sobrar uma bolinha ainda, viu? Ó. Então, aqui nós vamos estar fazendo... Um ponto baixo. Não. Uma correntinha. Dá a volta na sua agulha. Aí. Não tá querendo focar, não. Não. Mudou o cenário aqui, gente. Porque eu tirei, né? Aquela mesa. E coloquei essa mesa de mármore aqui. Que é melhor. Pra tá gravando, né? Aí, ó. Nós vamos estar fazendo aqui. Ó. Nesse espacinho. Cada espacinho aqui, ó. Nós vamos estar fazendo. Ó. Seis pontos. Tá bom? Sete. Sete, gente. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Aí vem, né? Um ponto baixo aqui em cima dos quatro pontos. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui com vocês. Vamos lá. Então, temos dois, temos três, temos quatro. Eu não sei porque agora tá... Temos quatro. Mais um pouco, né? Eu tô sentada. Chegar mais pra frente pra sair bem visível pra vocês verem. Então, temos quatro pontos, né? Vamos agora. Cinco pontos. Seis pontos. Sete pontos. Tá vendo? Ó. Nosso, sete pontos tá pronto aqui. Aí eu venho pra aqui, ó. Se depende do seu ponto, ó. Se você não quiser fazer nenhum ponto, né, de correntinha, não faça. Você já vem pra aqui, ó. Ó. Dá certo também, viu? Ó. Aqui, ó. No meio desses dois, dos nossos quatro pontos, ó. Você separa dois com um lado, dois pra outro e faz o ponto baixo. Aí vem de novo. Dá a sua volta na agulha e vem, ó. Se você quiser dar um ponto de correntinha, você dá. Tá bom? Ó. Aí você vai continuar sete pontos em cada espacinho. Tá bom, pessoal? Vai dar certo em nome de Jesus. Ó. Seis, né? Então, sete. Sete pontos. Aí você divide, ó. Um, dois, aqui, ó. Ponto baixo. Aí, um, dois. Você dá a volta na sua agulha. Ou dá um pontinho de correntinha, tá bom? E você vem pra cá e continua, pessoal. Nós vamos continuar até chegar aqui, né? No final. Tá vendo, pessoal? Como é fácil. Ó. Aí você, quem sabe, ó. Eu não vou colocar porque senão vai ficar embabadado. Que tem um que ficou bem embabadinho. Embabadinho. Embabaduzinho. Ai, Jesus lindo. Ó. Então, eu não vou dar o ponto de correntinha, não. Viu? Então, vamos lá, gente? Vou fazer os meus aqui, tá? Vou preencher os meus. E eu volto já com o fio de prolipopileno. Pra gente estar, né? Dando os acabamentos. Se você tiver o fio Encanto. Ou você tiver outro fio também. Pode ser outro barbante. Você pode estar fazendo esse detalhe. Tá bom? Na cor marrom. Na cor preta. Na cor vermelha. Cor amarelo. Fica a critério da artesã. Tá bom? Eu só sei, meninas, que pense que deu certo, viu? Eu vou criar esse suplá, ó. Aqui foi o meu primeiro suplá. Tá bom? Como eu falei pra vocês, ó. Eu não olhei por nada. Tá? Por canal de ninguém. Quando eu fiz em 2019 em Porto Seguro. Tava tão empolgada. Porque, como eu disse pra vocês. A primeira linha Euro Roma que eu comprei e fiz. Essas peças foi esse suplá, né? E aí, ó. Agora, quer saber, eu vou criar. Tá bom? Então, vamos lá. Tá dando certo. Então, façam de vocês aí que eu vou estar fazendo os meus aqui. E eu volto com vocês. Gente, não tem erro. Tá vendo? Não tem erro nenhum, pessoal. Ó. Não tem erro nenhum. Ó. Então, vamos lá. Né? Faço de vocês aí que eu vou estar fazendo os meus aqui. E eu volto com vocês pra gente fechar aqui. E começar, né? A carreirinha de acabamento. Pra finalizar o nosso suplá. Prontinho, pessoal. Vamos fechar. Ó. Ô, mulher atrapalhada. Viu, gente? Desculpem aí. Vamos estar, né? Encerrando agora com a cor. A areia, né? Ó. Tá aqui os meus sete pontos. Você vai vir aqui, né? Nesse ponto aqui que nós fizemos aqui no meio. E vamos estar. Encerrando, né, gente? Eu acho que eu apertei o ponto demais, sei lá. Pronto. Vou dar uma correntinha. E... Corta nosso fio aqui, tá? Pronto. Encerramos com o fio na cor areia. Aqui você pode estar fazendo o acabamento. Né? O acabamento bem perfeitozinho. Pronto, gente. Agora nós vamos estar começando com... O prolipopileno. Propileno. O fio de seda, tá bom? Aí você pode estar começando em qualquer lugar aqui da... Da sua basezinha do seu suplá, tá bom, gente? Ó. Então, você pode estar usando também de duas... É... O fio duplo, tá? Pode estar usando o fio duplo. Eu tô com o meu aqui. Vou usar o duplo, né? A olhinha que gosta de embolar, né, gente? Vocês concordam comigo? A bichinha gosta de embolar. Tô aqui tentando, viu? Tentando. Meu pai do céu. Pronto. Então, vou estar usando, né, fio duplo. Já emendei aqui. E nós vamos estar agora indo pra o nosso... É... Nossa carreira... Né? Final. Pra finalizar o nosso suplá. Então, vamos... Deixa eu posicionar aqui como é. Fio duplo é um fio muito liso, gente. Vamos fazer a correntinha. Pronto. Aí, você pode estar começando no... No lugar que você quiser. Mas eu vou... Vim pra o... Onde eu terminei. Finalizei aqui o fio, tá? Na cor areia. Que fica melhor pra estar fazendo os acabamentos. Então, você vai posicionar aqui, ó. Vai estar posicionando aqui. Prontinho, pessoal. Finalizado, né? O nosso suplá. Finalizei o meu aqui. Aqui... Eu tive que emendar, pessoal. Que eu puxei, né? O fio. Como eu usei o fio duplo. Eu acabei me perdendo, né? Na... É... Na metragem. Aí, eu já finalizei aqui. Depois, pessoal. Eu vou procurar um isqueiro aqui. Que eu tenho. Só que eu não encontrei. Como eu fiz uma... Uma mudança aqui no quarto. Eu não achei nada. Aí, vou procurar o isqueiro. Pra mim, poder estar queimando, né? As pontinhas. De fio. Se... Se der também. Se tiver uma etiqueta aí. Você coloca até, né? A etiqueta. Olha só. Gente. Fica bonita, ó. Olha só. Ó. Quiser colocar a etiqueta. Tá vendo? Não mostra muito. Porque, né? Por conta da cor. Ó. Tá vendo, pessoal? Então, tá aí. Deixa eu mostrar. Vocês vão medir de novo? Vamos tornar a medir, né? Pra gente ver. Nossa. Tudo de um tamanho só, ó. Tá vendo? Aí, vamos medir aqui novamente. Arrume o seu aí bem arrumadinho. Essa mesa é tanta coisa, misericórdia. Misericórdia. Ó. Trinta e sete, né? Ó. Trinta e sete centímetros. Tá vendo, pessoal? Ó. Ó. Trinta e sete. É? Ó. Então, tá aqui, né? O suplazinho pronto. Espero que você tenha gostado, meus amores. Muito obrigado por assistir, né? O passo a passo, por estar aqui comigo. Não se esqueça, né? De deixar o joinha. O seu comentário, tá? É muito importante pra mim. As visualizações, pessoal. Eu preciso de visualizações nos meus vídeos. Né? O canal já é paradinho. E curta, comente, compartilhe. Tem vídeo meu que já tem alguns anúncios. Tem uns anúncios curtinhos. Não pula, por favor. Tá bom? Então, fique à vontade aí. E tá aqui, pessoal. O nosso suplá, né? Ó. Está aqui. Aí, depois, pessoal, eu vou ver por quanto eu estarei vendendo cada peça, viu? Eu não acertei o preço com a minha cliente. Só acertei, né? Que ia fazer o seu suplá. Então, tá aqui. Eu não sei se eu vou vender a vinte e cinco, né? Que vale, né, pessoal? Vinte e cinco reais. Vinte. Ó. Tá aqui. Vou combinar o preço com ela aqui. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Tá bom? Esse foi mais um vídeo que eu trouxe pra vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Ok, pessoal? Eu fico preocupada porque o canal tá parado, mas... Há um tempo determinado pra todas as coisas embaixo desse céu. Tá bom? Então... Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau! Olha só a lindeza. Tchau! Tchau!